A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 1057-2019, em turno único, deputado Marquinho Lemos, essa presidência voca para si a relatoria dos projetos de leis de números 1027-2019, no primeiro turno, e 679-2019, no segundo turno. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação das proposições, que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 3.118, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a contora Lúcia Muniz, pela participação na final do programa Música Dei Voz Brasil, representando com maestria o Estado de Minas Gerais. Esse requerimento de autoria do deputado, vice-presidente dessa comissão, o professor Wendel Mesquita, em votação. Requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.125, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo emérito da Arquidiocese de Belo Horizonte, ocorrido no dia 8 do 10 de 2019, também de autoria do deputado, professor Wendel Mesquita. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem, o dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento 4.471, barra 2019, do deputado Celindo Citrocel, que solicita que seja realizada visita ao Instituto de Educação de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para que se averigue as condições estruturais necessárias de reparos e dificuldades de manutenção causadas pelo tombamento do Instituto como Patrimônio Histórico de Minas Gerais. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.580, barra 2019, também de autoria do deputado Celindo Citrocel, com o seguinte teor, que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, em Belo Horizonte, pedir providência para o fornecimento do relatório detalhado dos gastos em publicidades realizadas no ano de 2019 pelo Governo do Estado de Minas Gerais, inclusos no projeto de incentivos e projetos especiais das empresas e autarquias vinculadas ao Governo de Minas Gerais, bem como aos inclusos nas renúncias fiscais. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.581, barra 2019, também de autoria do deputado Celindo Citrocel, com o seguinte teor, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, em Belo Horizonte, pedido de providência para o fornecimento de relatório detalhado da Lei Orçamentária Anual dos anos de 2017, 2018 e 2019, da Fundação TV Mineira de Comunicação e Execução Orçamentária dos respectivos anos, na Fundação TV Minas Cultural Educativa e das Empresas Mineiras de Comunicação. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.579, barra 2019, também de autoria do deputado Celindo Citrocel, com o seguinte teor, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, em Belo Horizonte, pedido de providência para o fornecimento de um relatório detalhado de publicidade efetivamente realizada no ano de 2019 pelo Governo do Estado de Minas Gerais e suas fundações, empresas e autarquias, incluindo os órgãos e os valores que foram destinados a recursos e às PIs respectivas. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento 4.572, de autoria do deputado Celindo Citrocel, com o seguinte teor, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Fazenda, pedido de providência para que seja concedido relatório detalhado com valores, gastos, publicidades, nos projetos que receberam recursos oriundos da Lei de Incentivo pelo Governo de Minas Gerais, nos anos 2017, 2018 e 2019. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.716, barra 2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte, deputado desta comissão, com o seguinte teor, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Belo Horizonte, pedindo informações sobre quando a Rede de Minas vai efetivamente integrar a empresa mineira de comunicação, qual será o regime de trabalho dos seus servidores e se a lei, e se eles irão perder algum benefício com essa mudança. Ainda precisamos saber se será viável a proposta daqueles servidores para que a empresa mineira de comunicação se transforme em uma ronga. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento deste de autoria do professor Wendel Mesquita, com o seguinte teor, que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas destinadas à preservação e valorização das guardas de Congado. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.655, barra 2019, de autoria do deputado Duarte Bershi, com o seguinte teor, que seja realizada audiência de convidados para debater medidas de recuperação da igreja de Santa Rita de Cássia, no distrito de Sopa, município de Diamantina, que no último dia 4 de outubro foi destruída após o incêndio. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Indago, nesse momento, os senhores deputados e deputadas, se alguma matéria ser apresentada nesta fase da reunião. Cumprimento o deputado Deone Pinheiro, membro efetivo dessa reunião, sempre participando ativamente, deputado vice-presidente Wendel, professor Wendel, e deputado Mauro Tramonte, também, acabou de ter aqui, a exemplo do deputado professor Wendel, vários requerimentos aprovados por esta comissão. Concedo a palavra pela ordem ao deputado professor Wendel. Muito bem, presidente. Primeiramente, quero saudar a nossa prefeita de Nepomuceno, a Isa, que presente conosco. Seja bem-vinda, está sempre nesta casa, está lá exercendo a liderança muito ativa na MM, à frente das prefeitas, das mulheres guerreiras do nosso estado de Minas Gerais. Então, cumprimento à Isa, é uma alegria recebê-la nessa comissão, Isa. Nepomuceno, que é uma cidade que fomenta também a cultura. Tive a oportunidade de estar recentemente lá no festival que acontece lá em Nepomuceno, no festival de música, muito conceituado lá na região, e tive a oportunidade, Bosco, de subir ao palco lá e cantar umas modas com a prefeita Isa, que também é cantora, e fez um sucesso enorme lá em Nepomuceno. Então, seja bem-vinda, prefeita. Depois nós vamos ter que dar um voto de congratulação para ela também pela cantoria. E a gestão. Além da excelente gestão, não é, deputado? Quero só apresentar aqui, então, o requerimento. É agora? Sim. O requerimento dessa comissão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas destinadas à preservação e valorização das guardas de congado do estado de Minas Gerais. É uma audiência muito importante. Recentemente eu tive uma reunião na região metropolitana com mais de 30 guardas de congado e a gente vem percebendo a falta de incentivo que essas guardas, que devem estar presentes lá em Nepomuceno, também lá no Triângulo, lá no sul de Minas, de onde a terra, Poços de Caldas, terra-mordo, nosso deputado, e qualquer canto que a gente vai no estado de Minas Gerais, a gente encontra uma festa de congado, uma festa Nossa Senhora do Rosário, e eles fazem sempre com muita dificuldade. Conversando com as guardas aqui, eles não têm recurso, às vezes, para pagar um ônibus para ir na festa da outra guarda, porque tem esse hábito de uma guarda prestigiar a outra e vice-versa, então, estou propondo essa audiência, deputado, para que nós, através dessa comissão, pudéssemos, então, debater esse tema importante para o estado de Minas Gerais e que a gente possa trazer também o governo para que a gente possa construir uma alternativa de valorização e incentivo a essas guardas de congado do estado de Minas Gerais. Muito bem, deputado, professor Wendel, o requerimento já foi aprovado, ainda na segunda fase da hora do dia, então, agora nós vamos somente trabalhar juntamente com V. Exª e com a nossa consultoria uma data que seja mais viável para que nós possamos marcar com a maior brevidade possível esta audiência. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Nobre Bosco, presidente, que brilhantemente comanda a nossa comissão, nosso querido professor Wendel, vice-presidente, só queria dizer algumas poucas palavras, seu presidente. Primeiramente, desejo parabenizar a cidade de Varginha, que vai completar, nesse mês, 137 anos. A cidade teve diversos festejos, tais como shows, peças e exposições, atividades culturais vivenciadas na cidade. São um dos motivos que faz Varginha ser tão importante no Senado mineiro. Parabéns para a cidade. Gostaria também de parabenizar a Secretaria de Cultura do Sul de Minas, lá de Poços de Caldas, que está apoiando o novo cadastro de figurantes para o próximo filme da Turma da Mônica. Para quem não sabe, o filme da Turma da Mônica, que foi sucesso de bilheteria, foi gravado em Poços de Caldas, divulgando pontos turísticos, culturais, na nossa cidade e para todo o Brasil. Para 2020, já estão previstas as gravações para o novo filme, por conta da grande procura de crianças que não estavam inicialmente contempladas no processo de cadastro para a seleção de figurantes para o próximo filme da Turma da Mônica. A produção do longa-metragem ampliou a faixa etária para a figuração. Agora podem participar crianças de 7 a 14 anos, de Poços de Caldas e também de cidades de toda a região. De início, o processo será, então, voltado para crianças de 8 a 12. Isso é uma forma de incentivar as produções audiovisuais em nosso estado e, ainda, em serem jovens nesse mercado cultural. Então, parabéns a todos nós, amigos da cultura daquele município envolvido nesta missão. Gostaria também de parabenizar o município de Sabará, que está com um projeto de edição gratuita de filmes e isso também é muito positivo para ampliar o acesso à população à cultura. E, por fim, quero falar do aplicativo, senhor presidente, Vem Cá, que divulga eventos culturais gratuitamente para os usuários e ainda conta com informações sobre acessibilidade para deficientes. Muito importante essa ferramenta para aumentar a divulgação dos eventos culturais do nosso estado. Então, quem quiser baixar o aplicativo, ele chama Vem Cá. Com ele, divulgado eventos culturais gratuitamente para toda a população. Obrigado, senhor presidente, é só. Nós agradecemos, deputado Mauro Tramonte, sobretudo pela retratação e trazer para esta comissão essas informações tão importantes de tantos eventos culturais que acontecem não só na região metropolitana, mas em diversos municípios. Então, parabéns, deputado. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.